Nos próximos anos, Goiás deve produzir mais 6 milhões de toneladas de soja para vender ao seu principal comprador, a China. São 7 bilhões de reais que a República Chinesa vai aplicar aqui no Estado, através de um acordo de cooperação firmado entre os dois governos. O secretário da Agricultura, Pecuária e Irrigação, Antônio Flávio Camilo de Lima, que recentemente esteve na China para oficializar um acordo de cooperação entre a agricultura goiana e a província chinesa de Ribeiro, apresentou os detalhes do acordo que prevê investimentos na ordem de até 7 bilhões de reais. Nos cinco primeiros anos, sendo bem sucedido o projeto, poderemos ampliar em mais de 1 milhão e 200 mil toneladas. E nos próximos 10 anos, por exemplo, poderemos chegar a mais 6 bilhões de toneladas. A produção de soja no Estado, que já apresenta um gráfico crescente nos últimos anos, agora tende a se tornar ainda maior, já que a China deve comprar cerca de 6 milhões de toneladas do grão. O secretário acredita que o Estado tem plenas condições de produção, mas alerta para a necessidade de esforços maiores para o desenvolvimento da infraestrutura. A agricultura sim, porque ela dispõe de terras, dispõe de produtores capacitados, dispõe de condições de ambiente plenamente favoráveis à ampliação de produção. Nós vamos ter que trabalhar bastante forte em questão de estrada, questão de infraestrutura, mas agora com a Norte e Sul as coisas seguramente ficarão mais fáceis. Obrigado. 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 Obrigado.